A delegacia do meio ambiente que está investigando o rompimento da barragem da represa de uma fazenda em Oroana, distrito de Rio Verde. Vamos conferir na reportagem da Adriana Bueno. O inquérito policial foi instaurado para saber as causas desse rompimento. Nós estamos fazendo uma investigação em conjunto, a DEMA, a delegacia regional de Rio Verde, bem como o corpo de bombeiros daquela cidade. Eu posso dizer que está bem adiantado. A represa que rompeu tinha 500 metros de comprimento e 200 de largura. Ela teria sido construída há mais de 20 anos. A polícia quer saber agora se o barramento tinha licença ambiental. Nas imagens, é possível ver o percurso que a água fez no momento do acidente. De acordo com o delegado, o volume desceu da serra, localizada a 140 metros de altura, o que equivale a um prédio de 46 andares. E com isso foi destruindo cobertura vegetal, área de preservação ambiental permanente e assoreando córregos. Além de destruir duas pontes, um dano ambiental gravíssimo. Nunca se respeitou as normas ambientais e principalmente da própria natureza. Foi construída em uma área de verida, onde se tem tantas nascentes, área brejosa, que precisava ser cuidada das áreas de preservação permanente. Já teve plantio bem ao lado da represa, sem respeitar as matas ciliares. O dano ambiental é expressivo, haja vista que a represa, ao romper, logo já chega no escapa, ou seja, desceu uma serra, levou matas ciliares, a cobertura arbórea com assoreamento do córrego bonito. De acordo com o delegado, há 15 anos, uma represa rompeu próxima a essa. Desceu a serra do mesmo jeito e o dano ambiental à época foi gravíssimo. O sinal de alerta ainda está ligado na região. De acordo com a DEMA, tem uma outra represa que pode estourar a qualquer momento. No local, já foi identificado infiltrações e parte do talude está quebrada. Foi identificado essa outra represa que está a mil metros apenas da que rompeu. A água passou por cima, também você vê que não teve nenhum respeito às normas técnicas para construção. Está na iminência de romper.